Reperto, uma peça originalizada se desoriginalizou. De peça eu não entendo. Olha o produto. O que é que tu acha aí, Dalton? É quase um bolo de 15 anos. Leriado. Por onde você anda nessa hora? Só desenrolar de um. Pagalope, pagalope, vai encerrar. Pagalope, pagalope, vai ser, tio. Linda, meu bem. Leriado. Eu canto na igreja e sou coroinha. Minha deusa, até desarrumada perfeita. Não nasceu pra ser mulher solteira. Leriado, na TV Padre Cícero. Cuto caburra, papai, não perda não. Os olhos dela são azuis, violeta. É, tem um bico. Aqui em Altandeira tem caba que consegue carregar essa areia toda, sabia? Tem? Tem. O senhor tem coragem? Não, eu não, que eu já tenho minha areia pra carregar, senão eu apanho em casa.